Música Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou E seu comigo na hora da alegria ainda tô E o Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu te agradecer Muito obrigado, Senhor, muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Com tanta atenção Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Com tanta atenção Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Tu és meu Deus, meu Salvador Que lindo! Eu te agradeço, meu Salvador Tchau, tchau.